Olá pessoal, meu nome é Antônio Tullio e tenho 32 anos. Este vídeo é pela competição online de Ketterberg Sporting no Brasil. O mês é maio de 2024. A minha prova será um biathlon jerk e snatch, 8 minutos. Antes de começar a minha prova, vou medir o meu peso e depois o peso do meu Ketterberg. Muito obrigado! Ketterberg Sporting no Brasil O Brasil O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?